E a gente vai de volta para o site do Bom Dia, porque a informação da área da segurança pública não para. Olha, um trio armado assaltou um supermercado em estação ontem. Perdão, o assalto foi no sábado. Três indivíduos armados assaltaram o supermercado na noite do último sábado no centro de estação. Segundo informações, o trio chegou a um local em um veículo Gol e invadiu o estabelecimento e fugiu levando uma quantia que não foi divulgada. Após a fuga, a Brigada Militar foi acionada, chegou a realizar buscas pelos criminosos, mas eles não foram mais localizados. As vítimas envolvidas nesse ataque foram levadas para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento Terejim para o registro do fato e ninguém ficou ferido. A Polícia Civil já tem imagens internas desse supermercado, que é grande lá no município de estação, e agora pretende identificar e prender os criminosos nos próximos dias. As informações desse e de outros fatos você acompanha sempre no site jornalbondia.com.br.